Nesse exemplo, a gente vai fazer um programa simples, recebe dois números e mostra o maior. Então, a gente já está acostumado com essa entrada de dados, a gente recebe os dois números, num 1 e num 2, e a gente compara esses dois números. Se o número 1 for maior que o número 2, a gente apresenta que o número 1 é maior. Se o número 2 for maior que o número 1, a gente apresenta o número 2. E se eles forem iguais, a gente escreve que eles são iguais. Maior número 10. Continua sendo, o 10 continua sendo maior, mas agora é o segundo número. Vamos ver uma variação agora do exemplo 3, onde a gente está usando aquela estrutura com if e else encadeado. É a mesma ideia, a gente só alterou esse bloco aqui. Então, a gente faz a mesma coisa, compara o número 1 com o número 2, se o 1 for maior, escreve 1. Se for falso, sobram duas opções, ou o número 2 é maior, ou eles são iguais. Então, aqui a gente faz um outro teste, para verificar se o 2 é maior que o 1. Se for, a gente apresenta aqui, caso contrário, a gente apresenta que eles são iguais. O mesmo funcionamento que a gente tinha no programa anterior.